Olá, tudo bem com você? E você aí, quer realizar o sonho da casa própria? Quer comprar aquele imóvel dos sonhos? Ou até mesmo alugar aquele imóvel aqui em Maringá ou na nossa região? Então fique ligadinho que eu tenho muitas oportunidades para você e para a sua família aqui no Bande Móveis, que está começando agora. Está à procura de um espaço para o seu próprio negócio? Temos uma ótima oportunidade para você. Sala comercial para locação, com 85 metros quadrados de área privativa. Localizada em Ponto Estratégico, na Avenida Curitiba, esquina com a Rua Luiz Gama. O valor da locação é de R$ 3.900. Não perca tempo. Converse com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9901-0906. Maringá, conhecida como Cidade Canção, Cidade Verde, Cidade do Desenvolvimento. Chegou o momento mais aguardado pelos profissionais do mercado imobiliário de Maringá e região. Com alguns dos maiores nomes do mercado imobiliário do Brasil. As inscrições para a primeira edição do Imob Experience Maringá 2023 estão oficialmente abertas. Aguardamos a sua inscrição. Saia do agito da cidade e venha construir o seu imóvel aqui em Porto São José, pertinho de Porto Rico. E vocês irão conhecer comigo um grande empreendimento. Jardim Mirante em São José. Um loteamento bem localizado, em frente ao Porto de Areia, na entrada de São José. Terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. Venha viver momentos incríveis com a sua família aqui. Então, não perca essa oportunidade. Visite o plantão de vendas no local. Ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. Jardim Mirante em São José. Mais um empreendimento da loteadora CSJ. Você que está aí parado, assistindo o programa Bande Móveis e ainda não realizou o sonho da casa própria, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Eu estou aqui no Jardim Gambino, um loteamento pertinho do centro de Maringá. Há dois minutinhos você já está ali no centro. E olha só, aqui você financia o seu terreno e você também pode financiar a construção da sua casa. É isso aí. Aqui você pode construir a casa do jeito que você quiser. Exato. Existe a possibilidade do financiamento do terreno somente e também da construção. Se por acaso você já comprou o terreno aqui e quitou, você pode financiar a construção. Ou se você quer fazer o financiamento do terreno e também financiar junto à construção, também é possível de fazer. E é o mesmo processo para mim. Eu vou te orientar desde o início da primeira conversa até o final desse processo. Então é muito fácil mesmo, né? A pessoa não pode perder essa oportunidade. Não pode perder porque assim você realiza o sonho de comprar o imóvel e ainda construí-lo do jeito que você quer. Não precisa comprar ele do jeito que um outro construiu sem pensar no teu jeito de ser, como você gostaria que fosse esse imóvel. É por isso que a gente está aqui, para facilitar a sua vida. O nosso trabalho é fazer o financiamento para você. A gente só te pede os documentos e você traz para mim e eu faço para você. É claro que desse jeito é muito fácil. O Jardim Gambino tem tudo para você e sua família. Com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. Estão prontos e liberados para construir. Inclusive, tem terrenos liberados para verticalização. A localização do Jardim Gambino é privilegiada. Na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul. Ao lado do Jardim Itália, próximo ao NIC, o mais novo Centro Médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e demais comércios. E para você que tem um imóvel para vender ou alugar, anuncie aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. É só ligar e conversar com a nossa produção. 9-9989-0055 ou 9-9114-6001. E olha só, você também pode assistir o nosso programa nas nossas redes sociais. No Youtube ou no Face. Siga a gente também no Instagram, arroba TV Maringá Oficial. Bom, e agora? Estão preparados? Vamos para a próxima oportunidade. Viver em meio à natureza. Passar momentos agradáveis com a sua família, como aqui, nessa área de lazer. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um grande empreendimento. O Mirante do Rio Paraná, aqui em Porto Rico. Localizado em um dos melhores pontos de Porto Rico, as margens do Rio Paraná. Com lotes a partir de 450 metros quadrados e infraestrutura completa. Além de trapiche, pir, rampa náutica exclusiva, estacionamento rotativo para barcos e posto de gasolina. E ainda, segurança e portaria 24 horas. O Mirante do Rio Paraná possui uma ampla área de lazer, com piscina infantil e adulto com bar molhado. Últimas unidades. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 9-9147-4956 ou 9992-7224. Agora nós estamos na rodovia que liga Porto São José a Porto Rico. E aqui está localizado o Royal Garden Resort Residência. Um dos melhores condomínios às margens do Rio Paraná. Um lugar perfeito para quem busca tranquilidade. O condomínio possui espaços exclusivos e infraestrutura completa. Com piscinas adulto e infantil, campo de minigolfe, ciclopista, pista de caminhada, pet park, marina, trapiche, pir, rampa náutica, parque infantil, pista de cross e BMX, pista de skate, playground, quadras de beach tênis, de tênis e polo esportiva, quiosques com churrasqueira, espaço zen e muito mais. Você merece viver bem e com qualidade de vida. Por isso, não perca tempo e aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. 999751669. Olá pessoal, hoje estou aqui em um dos condomínios mais descolados aqui da nossa cidade. É o condomínio Versalhes, que fica na Avenida Gastão Vidigal. Um local super tranquilo. E o que eu vim fazer aqui é mostrar mais uma casa fantástica, prontinha para você mudar e trazer toda a sua família para um conforto que vocês vão ver aqui. Vamos lá conhecer. Primeiramente, eu gostaria de falar das metragens. 514 metros de terreno e 430 de construção fazem desse sobrado um dos mais legais que eu conheci ultimamente. Então eu acho que é perfeito para uma família que está querendo começar a vida num condomínio horizontal. Bom, essa casa vai ficar tudo que vocês estão vendo nela, com os móveis super legais. A gente começa já com esse ambiente, que é um living, né, de entrada. Essa escada caracol, super legal, gostei bastante com esses degraus aqui em madeira. E aqui a gente já tem um escritório que pode ser transformado numa suíte aqui no térreo. Então é um lavabo bem bacana. Olha aqui essa sala da família, onde a família se reúne aqui, falta a TV. Nós já estamos indo para a varanda e você pode abrir todo esse ambiente, integrando com a piscina. E aqui, olha que legal, fizeram a coluna aqui, uma adega, super funcional, né? A casa ainda tem ar-condicionado em todos os ambientes. E aqui a gente tem uma piscina externa, com ombrelone e uma piscina super legal, com essas paredes verdes, né, verticais. Vale a pena a gente entrar na cozinha. Aqui a gente, a parte de dependência, né, depósito, área de serviço. Agora, olha essa cozinha, gente. Uma cozinha novinha, foi recém trocada, cozinha da marca Florence. Marca super legal. Qualidade, a gente olha aqui a qualidade, né, dos puxadores, né? Dois refrigeradores também super bacanas. Isso é uma coisa que eu queria ter na minha casa. Quando eu fiz, eu não tive espaço. Então, tem dois refrigeradores super legais aqui, congelador. Nós temos três excelentes suítes. Então, são suítes amplas. Pessoal, precisa de quatro suítes. A gente tem um quarto lá embaixo, tá? Na verdade, hoje tá sendo utilizado como escritório, mas é uma suíte mesmo, com banheiro e quarto. Você pode transformar num quarto. E aqui, na parte de cima, nós temos três excelentes suítes. São suítes grandes, amplas, agradáveis. Olha aqui o tamanho desse closet. Agora, essa casa vale muito a pena. Liga pra gente e vem marcar uma visita, tá bom? Grande abraço. E o meu bate-papo agora aqui no Band Imóveis é com o Reginaldo Lammin, diretor da Imobiliária Santa Catarina, que é mais uma empresa associada à Central Imob. Reginaldo, hoje comprar o imóvel está sendo um melhor investimento. Com certeza, Thaís. Maringá é uma cidade com economia pujante, né? Um mercado imobiliário bem ativo, bem aquecido. Então, muitos clientes nossos estão saindo do mercado financeiro e migrando novamente para o mercado de imóveis, que sempre é aquela moeda segura, onde o cliente tem uma tranquilidade para investir o seu dinheiro. É um retorno garantido. Exatamente. Então, o cliente que pensa em planejar, consegue planejar e comprar o imóvel para a renda, por exemplo, é excelente. Ele vai ter uma garantia de aluguel mensal, programando aí seus outros investimentos em outros imóveis. Então, a gente aconselha o cliente bem planejado e com assessoria de uma empresa séria e corretor profissional ali para atender, ele consegue realizar o investimento. Fala para a gente agora também, Reginaldo, da parceria com a Central Imóvel. Veio para somar, né? Com certeza. Eu, na verdade, sou até suspeito para falar. Eu era sócio desde o início. Nós retornamos agora esse ano. Então, lá nós temos grandes parceiros, grandes amigos, uma equipe aí de praticamente 300 corretores à disposição do cliente para ajudar no melhor investimento para quem procura comprar o imóvel. Então, a gente bate muito papo, a gente troca muita ideia. Isso fortalece o mercado imobiliário. Agora, para quem quer conhecer a Imobiliária Santa Catarina, passa o telefone, endereço. Nosso telefone é o 3226-4434. Nós ficamos bem aqui no centro, na rua Nel Alves Martins, 2738. Vem tomar um café conosco e conhecer a nossa empresa e fazer ótimos negócios. Eu e o Júnior, nós estamos aqui na Avenida Brasil, em frente à Imobiliária em Gavília. E logo ali, bem pertinho, aqui mesmo na Avenida Brasil, será construído um grande empreendimento. Mas o Júnior vai dar todos os detalhes para a gente, principalmente da localização. Exatamente. Estamos aqui com o edifício Le Parque, apenas a 150 metros da Ingaville. Lembrando que é no coração da Zona 3 esse empreendimento, próximo ao Parque do Ingá, próximo aos shoppings, próximo aos hospitais. Enfim, toda a estrutura, supermercados. Bom, e o decorado é aqui nos fundos e a gente precisa ir lá para conhecer e o pessoal de casa também. Com certeza. Vamos lá conferir. Bora lá, bora lá. Júnior, mas fala para a gente desse decorado que é maravilhoso. Ele é surpreendente, né? É, eu acho que essa que foi a intenção da construtora CCK, do Grupo CCK, o Xangai Maringá, surpreender. Surpreender com inovação. Você vai estar aqui, você vai ver que o apartamento é todo automatizado, com a nossa amiga Alexa. Pela construtora, já tem a estrutura. Aí você contrata a automatização que você quiser, mas a estrutura já é feita pela construtora. O Grupo CCK teve esse cuidado de trazer coisas novas, né? A gente tem uma ampla sacada, é praticamente uma varanda gourmet. Uma sala para dois ambientes e ao mesmo tempo uma cozinha integrada. Então, são ambientes que conversam. É aquela coisa que a gente fala, é o moderno junto com o aconchegante também. Vamos repetir o endereço? Avenida Brasil 2004, que é onde fica o decorado. Então, gente, não perca tempo e venha você também para o Leparque. E o Ban de Imóveis de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e te espero no próximo programa. Tchau!